Olá queridos amigos, o capítulo 6 contém pelo menos seis eventos diferentes, alguns dos quais descrevem a opinião ou expectativa das pessoas em relação a Jesus. Em outros, Jesus revela quem Ele realmente é. Este capítulo começa relatando a segunda visita de Jesus a Nazaré. Sua presença gerou várias opiniões e críticas. Marcos diz, e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos, ouvindo-o, se admiraram dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas? E de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? Versos 2 e 3. É incomum observar como as opiniões preconceituosas vêm de pessoas que se esperavam que conhecessem melhor Jesus. Será que aqueles que se dizem cristãos têm uma opinião distorcida? Disse o mestre. Mais ainda, no verso 14, Marcos comenta sobre a opinião igualmente errônea das pessoas que, ao contrário das anteriores, não conheciam Jesus. E diz assim, isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos e, por isso, forças miraculosas operam nele. Outros diziam, é Elias. Ainda outros diziam, é profeta, como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Ambas as histórias mostram que tanto o preconceito como o medo podem distorcer a nossa opinião acerca de Jesus. No versículo 49, está escrito que até os próprios discípulos, quando viram Jesus andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. É decepcionante notar que seus discípulos mais próximos não foram capazes de reconhecer Cristo em um momento de confusão. Mas todas essas reações, as dos nazarenos que o viram crescer, a de Herodes e dos fariseus, seus inimigos, e a dos discípulos que o seguiam, não são diferentes das reações que o ser humano experimenta hoje. Ter uma opinião errada sobre Cristo é mais comum do que imaginamos. O capítulo 6 começa com a visita de Jesus à sua terra natal, onde ele não foi reconhecido pelos mais próximos, o que impediu que Jesus realizasse milagres. No verso 5, Marcos diz que não podia fazer ali obras maravilhosas. Mas o capítulo 6 termina com a história de Jesus curando muitos doentes em Genezaré. Marcos diz, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levavam para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar ao menos na borda de sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Versos 55 e 56. Qual foi a diferença entre Nazaré e Genezaré? Talvez a resposta esteja nos versos 53 e 54. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram. Por outro lado, sua chegada a Nazaré despertou críticas e dúvidas. Os habitantes de Genezaré reconheceram Jesus assim que ele chegou, não apenas quem ele era, mas o reconheceram com fé, crendo em seu poder e confiando em suas palavras. Essas pessoas tocavam a borda de seu manto e eram curadas. Quem reconhece Jesus, não fica decepcionado. Só é possível reconhecer quem conhecemos. E aí, você conhece Deus? Que Deus nos ajude a conhecê-lo e a confiar nele todos os dias, por meio do estudo da sua palavra. Amém. 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 Amém.